Oi, galera, tudo bem? Sou eu, a Fefei. Bem-vindos à nossa aulinha de literatura. E hoje a gente vai falar sobre... Nessa aula a gente vai falar sobre o barroco. Pra começar, pra gente falar do barroco, da escola literária, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico, porque é importante a gente entender porque os autores, os poetas, os escritores, os artistas daquela época faziam a arte daquele jeito, se expressavam daquele jeito. Então, pra começar, em Portugal aconteceu de 1580 até 1756. Primeiro começou com o desaparecimento do Dom Sebastião, então tem todo aquele mito que Dom Sebastião sumiu na batalha, ele não morreu, ele um dia vai voltar. E também tava tendo a União Ibérica, né, a União Ibérica aconteceu que foi quando a Espanha dominou Portugal através de uns lances meio dos com casamento e tal, enfim. E aí também, assim, no geral, na Europa inteira tava tendo a contra-reforma, que é a reação da Igreja Católica contra o avanço do Protestantismo, né, então o Portugal foi muito influenciado pela contra-reforma. O Brasil também, né, o barroco no Brasil chegou em 1600 e acabou em 1768. Tem uma informação importante que nessa época capital do Brasil era Bahia, Salvador, quando o Brasil ainda era colônia, né, então era o principal porto onde eles levavam mercadoria pra Portugal e vice-versa, né. Agora algumas características do barroco. O barroco, ele é muito marcado pelo dualismo. Então, assim, de um lado tem a fé, então os artistas, eles, é... Como a Igreja Católica acabou influenciando muito, né, a Igreja coloca pressão nas pessoas e elas têm que, né, expressar fé, né, isso faz parte da contra-reforma, né. Só que, por outro lado, esses artistas, né, esses poetas, eles ainda querem escrever sobre a razão porque acabaram de sair do classicismo. O classicismo é muito marcado pela razão, então aí fica, é... né, tem esse dualismo. Então é fé ou razão? Qual dos dois eu escrevo sobre? Né, e aí uma frase interessante que o barroco é a arte da dúvida, da antítese e da contradição. Então isso tudo sempre é contraditório, sempre a gente tá comparando os opostos. E vão ter dois estilos, o cultismo, que também pode ser chamado de gongorismo, né, que é basicamente, assim, trabalhar muito com, assim, as palavras são muito rebuscadas, é... Ou seja, é tudo muito enrolado, o jeito que os poetas vão escrever suas obras, né. Tem muito detalhe, então ele faz esse jogo de palavras, vamos dizer assim. E tem o conceptismo, que também pode ser chamado de quevedismo, né, então é uma busca obstinada por um dado conceito. Então, é... no poema eles vão apresentar um conceito que o autor quer tentar descobrir o que que é, qual é o conceito dele. E aí, então, o jeito que ele escreve seria muito simples comparado ao cultismo, só que, é... acabam fazendo esse jogo de ideias, então o que deixa, né, tão difícil de interpretar é entender a ideia que ele quer chegar, a ideia que ele chegou, né, e enfim, é isso pra essa aula, é bem curtinha mesmo, sobre o barroco. Não se esqueçam de conferir a aula sobre alguns autores famosos do barroco, tá bom? Por favor, também mandem suas dúvidas pra mim, eu vou responder todas elas assim que eu puder, e a gente se vê numa próxima aula. Tchau! Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, seu gostei. Compartilhe esse vídeo pra seus amigos, que também podem estar com as mesmas dificuldades que você. Se inscreva no canal pra também receber mais vídeos de outros conteúdos, outras matérias. E aí, nos veremos numa próxima aula. Tchau!